Com 13 anos a minha mãe teve um AVC. Ela voltou pra casa e aí morava eu, ela e os meus irmãos até o namorado dela vir morar com a gente. E a minha rotina era muito corrida porque eu morava na casa de uma prima e cuidava do filhinho dela, então eu acordava todos os dias cedo, preparava o bebê, ia pra casa da minha mãe, fazia o cafezinho do bebê, o cafezinho da minha mãe, deixava o bebê pronto pro meu irmão levar o bebê na creche e eu ia pra escola, isso às 7 horas da manhã. Depois que eu saia da escola eu voltava direto pra casa da minha mãe, fazia o almoço, arrumava as louças, limpava a casa, fazia o serviço. Às 4 horas eu buscava o bebezinho na creche, a minha prima buscava ele às 5, eu continuava na casa da minha mãe porque eu ainda ia fazer janta, às 7 horas eu gostava de treinar e às 10 eu voltava na casa da minha mãe, pegava as minhas coisas, ia pra casa da minha prima e essa era a minha rotina todos os dias, dormia, acordava o bebê, ia pra casa da minha mãe, enfim. Até que nós decidimos nos mudar todos pra Bahia e nós nos mudamos e eu já tava com 14 anos de idade, foi quando eu até comecei a me envolver com um primo meu e a gente começou a se relacionar, ter relação sexual mesmo, né? Bom, eu com as responsabilidades que eu tinha já me sentia mulher, já me sentia adulta, então não havia problema nisso, teve uma vez que eu pensei até que eu tava grávida, mas graças a Deus eu não estava, mas isso de certa forma supria uma carência ou algo que eu sentia necessidade de receber carinho e eu sentia que essa troca me trazia isso. Eu lembro que chegou outubro, mais ou menos no dia 26 de outubro e a minha mãe foi internada e ela ficou uns dias internada, depois ela voltou pra casa e 12 dias depois, no dia 8, acho que de dezembro, ela, de novembro, ela foi de novo internada, só que dessa vez ela ficou numa sala vermelha e aí ela teve que ser entubada, né? E eu dormi no outro dia com ela e aí eu lembro que ela não tava bem, ela tava bem desamparada, ela tava assim, né, um pouco tonta por conta do entubamento, ela não conseguia se expressar e ter comunicação, eu dormi com ela, no outro dia eu acordei cedo pra seguir a minha rotina, quando foi no final da tarde, nós recebemos a notícia de que minha mãe tinha partido e tá tudo muito difícil pra mim, porque hoje eu tenho 16 anos de idade, eu ainda tenho que cuidar dos meus irmãos, eu moro sozinha, eu cuido de mim, parece que eu fui preparada desde nova pra isso, né? Comecei contando essa história com 13 anos já cheia de responsabilidades. Eu me sinto uma mulher mais velha, mas eu ainda sou uma menina e muitas das vezes eu preciso de apoio, de ajuda e tô tentando buscar força, coragem. Hoje eu venho contar a minha história e pedir mensagens de carinho, de afeto, de força, pra eu não desistir, pra eu continuar acreditando que Deus tem um propósito na minha vida, de que eu vou ser feliz, de que eu mereço ser feliz e de que eu vou colher muitas coisas prósperas, porque eu sei que eu sou uma menina boa, tenho um coração bom e eu quero me sentir bem, eu quero me sentir cuidada, sabe? E por mais que eu tenha 16 anos de idade, eu tô cansada de tanta responsabilidade. Eu espero que talvez alguém de vocês possa, com uma mensagem, me trazer conforto. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Bom, uma criança de 13 anos de idade, uma menina, né? Com 13 anos de idade, com tantas responsabilidades, gera o quê? Uma mulher é precoce, né? Essas responsabilidades atrapalham completamente a vida adulta dessa pessoa, porque poderia estar se dedicando, primeiro, a estar brincando com 13 anos, você tá saindo ali daquela brincadeira de boneca pra brincar, sei lá, na escola com os amigos, e essas fases, essas etapas todas foram puladas, né? E o que que acontece? Você, que passa por isso, vai ter sempre uma casca, uma responsabilidade, uma armadura, porque você está pronta pra enfrentar o mundo, porque você tem que se defender e defender pessoas menores do que você. E parece que não tem ninguém pra te proteger, mas existe sim uma força maior, existe uma fé, né? Existe uma energia de poder que tá aqui pra te proteger também. E pra te dizer que tá tudo bem você ser forte, você merece ser amada, você merece ser cuidada. Nunca pense que porque você precisa de cuidar do outro, você não precisa de ser cuidada. Não crie uma armadura de que você dá conta de tudo sozinha, porque você bloqueia a oportunidade de alguém querer cuidar de você, se aproximar de você, né? Então, esteja sempre esse sentimento de que você merece ser amada, você merece ser cuidada, você merece ser protegida, mesmo você sendo um mulherão, mesmo você tendo muita responsabilidade. Você era uma menina, né, com 14 anos de idade, já se relacionando sexualmente, mas tá tudo bem porque você não teve alguém pra te instruir, você não teve alguém pra te direcionar, você busca tudo sozinha, né? Então, não se culpe e saiba que a vida tá tocando e você tá aprendendo, você tem um propósito, você tem um porquê de estar aqui. Provavelmente você ainda vai inspirar muitas pessoas e que a sua história possa ser de exemplo pra outras mulheres, pra outras meninas que desde cedo também têm que ter responsabilidades. Tá tudo bem você ter responsabilidade, mas tá tudo bem você também aceitar ser amada e ser cuidada. Não deixe que isso vire um bloqueio, tá bom? E parabéns pela sua força, pela sua coragem, que você nunca se desligue da mulher interna que você tem dentro de você, tá? Que você se agarre a você mesma e que você continue sendo essa menina de força, de foco e de fé. Se você puder deixar uma mensagem pra essas pessoas, né, pra essas meninas que perderam a mãe, que eu acho que é uma coisa que eu não passei, não sei como é, mas eu consigo ter empatia e sentir que nada cura, né, tipo, nada tira, mas que você pode saber ter resiliência, saber tirar algo de positivo dessa história, sempre. Então deixa uma mensagem de positividade nos comentários, me manda sua história, se você já perdeu também alguém, se você é uma menina muito nova que se sente sozinha, né, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se que juntos nós somos mais fortes, você nunca estará sozinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.